Uau, família! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Hoje aqui, ó, tô trabalhando na minha casa, mas parei pra gravar esse episódio pra você porque é o seguinte. A gente fez uma série de vídeos aonde eu mostrei alguns trechinhos dos bastidores, das sessões de mentoria que eu fiz com o Pedro Sobral. O Pedro é um profissional que trabalha numa área extremamente técnica, que é tráfego. Que raios é isso? É fazer propagandas na internet. Sabe quando você tá assistindo um vídeo e entra uma propaganda antes do episódio? Ou entra a propaganda no meio? Ou você tá rolando pelo feed do Instagram, do Facebook e aparece ali um patrocinado? Pois é. Primeira vez que o Pedro me procurou, ele ia fazer uma palestra sobre esse tema, que é o tema que ele trabalha. E o medo é que a palestra ficasse chata. E nós fizemos todo um trabalho de mentoria pra que a palestra dele ficasse uau. Fizemos a primeira palestra, a segunda e, enfim, uma palestra super importante num evento de marketing digital chamado Fire Festival. Avião decolando. Continuando o nosso bate-papo. E na última sessão que eu fiz com o Pedro, que inclusive eu já publiquei no canal do YouTube, eu vou pôr um card pra você aqui, eu vou pôr na descrição desse episódio. No final da sessão eu fiz um bate-papo com ele e foi muito profundo. O que ele compartilha eu tenho certeza que pode agregar valor. Apesar de eu ter colocado no final do episódio, onde eu mostro a última sessão, uma parte desse bate-papo, eu resolvi fazer um vídeo só pra mostrar esse bate-papo pra você. Porque eu sei, eu sei que a maioria das pessoas não chegam no final do episódio. As que chegam no final do episódio são assim, ó, guerreiras, focadas, realmente comprometidas. Eu sei que a maioria não chega, então eu resolvi fazer esse episódio aqui. Bora assistir o que é que o Pedro compartilhou pra agregar no seu desenvolvimento. Eles também teriam rito porque eles assistem de vez em quando, certo? Tá, entendi, certo. Pra gente fechar. O que falta? Porque foi importante. Pergunta de todos os dias. Porque foi importante. Vamos pôr a câmera aqui pra você falar bem. E foi fácil? Foi. Foi divertido? Não, divertido foi. Fácil não foi. Foi ser fácil, todo mundo fazia. Eu tenho a impressão, tipo assim, uma coisa que tá me confortando aí, que eu tenho a impressão que ninguém tá treinando mais a palestra do que, ó. Sério, eu fico pensando assim, eu acho que as pessoas... Tipo, outro dia eu tava falando com uma pessoa que eu não vou citar aqui, mas ela falou assim, Ah, uma vez eu tava vendo pro evento e eu mudei minha palestra no avião, indo pra lá. E eu falei, mudei todos os slides. Eu falei, como, cara? Tipo assim, você precisa de horas de preparação pra fazer uma palestra boa. Então, é importante porque agora eu tô, tipo, preparado. Até a hora que tu me perguntou ali, tipo assim, ah, por que que não vai dar branco? Eu falei, não, porque eu me preparei, entendeu? Essa é a parada que me deixa seguro. E hoje eu sinto assim, que a palestra tá pronta, se eu tivesse que apresentar agora, entendeu? Ah, vai lá agora, é sete horas da noite, você vai ter que apresentar. São seis e meia agora. Sete horas da noite, vai lá e apresenta. Eu ia conseguir apresentar e hoje foi dia, tipo assim, de melhorar aqueles, os detalhinhos, sabe? Os detalhinhos que só eu, se eles não estiverem lá, ainda assim vai ser uma palestra foda. Mas eles, estando lá, a gente consegue elevar o nível ainda mais. E eu me tranquilizei até, tipo assim, ah, se eu esquecer uma coisa. E eu tava muito com isso, sabe? Ah, se eu esquecer isso aqui no meio da palestra, se eu esquecer essa parte. E a minha tendência era, quando eu tava ensaiando, eu tava falando, falando, aí chegava no ponto e eu, ah, acabei de esquecer de falar uma coisa. Aí eu travava, eu falava, não, tem que voltar nisso aqui. Ficava uma embananação. E hoje eu senti que não, eu esqueci umas coisas que eram até bem importantes. E eu pulei, segui o baile e ninguém sentiu falta, entendeu? Só sentiu falta quem sabia e quem entendia. Mas tudo, a gente consegue consertar tudo. Então hoje foi dia de botar a cereja em cima do bolo. Mas o bolo tá pronto. Se a festa do aniversário fosse amanhã, a gente ia arrasar. Ei, meu Deus, que leio! Eu sou muito mãe coruja. Ó, vou falar uma coisa. Vai ser uau. Vai ser. Vai ser uau. E qual a importância da música? Da música? Na palestra, por exemplo. Na hora que eu sempre, na hora que... Ah, palmas pro João. A música é um boost de energia, assim. Parece que, tipo, no começo, você tá naquele nervosismo, assim. Mas aquela música te dá. Tá, beleza. Chegou o momento, eu tô entrando na guerra agora. E aí, quando larga a música no meio, é muito massa. Porque, tipo, é meio que recarrega, assim. Você se sente que a coisa tá indo. Que a animação sobe da galera. E, tipo, ah, palmas pro João. Aí todo mundo bate palma. Mas se tem palmas pro João, todo mundo bate palma. E tem a música no fundo, fica muito mais legal, entendeu? As pessoas se animam com a música também. Eu acho que a primeira é mais, tipo, assim. Tu se anima e o povo fica... Ah, o que será que tá prestes a acontecer? Ainda mais que a minha música é meio... E é isso aqui no meio, assim. Quando a galera, tipo, já escutou uma vez e vem de novo. Aí eu acho que, além de me animar, anima todo o público, assim. Eu sei que eu vou tá falando lá. E eu vou tá, assim, constantemente vendo rostos sorridentes, entendeu? Fora nos momentos de tensão, né? Porque a gente tem aqueles momentos de... E a gente tem aqueles momentos que a galera fica... Meu Deus. Tem o momento que quebra tudo. E o mais importante de tudo, de todo o script, é você lembrar de ser o quê? De ser eu mesmo. É isso daí. Eu não posso esquecer que eu tava atrás... E, tipo assim, em casa, uma hora eu não tava conseguindo fazer a palestra. Eu falava, eu tava ficando, assim, mega frustrado. Não tava saindo, não tava saindo, não tava saindo. Porque eu tava tentando o seu script. E eu não tava sendo eu, entendeu? E aí eu me lembrei que tu me falou, assim... Ah, é só uma conversa, entendeu? Você tá só falando. E aí, quando eu parei de botar o... Tipo assim, você tem que ser um pouco intérprete. Você tem que ser um pouco ator ali no palco. Mas isso não é o mais importante. Porque se tu te apegar só a isso, dificilmente tu vai conseguir. Se tu for um ótimo ator. E até que eu sou bom ator. Mas quando tu... Muito humilde. Mas quando tu te agarra ao fato, tipo assim, de ser tu mesmo. E o script é um guia pra ti. Ele é só um caminho das pedras. E aí tu vai... Dentro desse caminho, tu vai sendo tu mesmo. E aí que flui, entendeu? Porque se tu tentar ser muito duro, muito reto. Seguir exatamente palavra por palavra. Aí eu acho que vai acontecer o que tava acontecendo. Que era, tipo assim... Ah, esqueci uma parte do script. Você não sabe o que fazer. Porque você é o script. Você não tá, tipo, conversando, sendo tu mesmo. E se divertindo ali. E eu tenho uma última pergunta. Perguntas difíceis. O Pedro, de... Julho de 2017... Eu não sei quando é que é 2017. Foi lá na anói do contrato. Não, não. Foi isso aí. Faz mais tempo. É um pouquinho antes da anói do contrato. É... Queria dar a primeira palestra. É verdade. E qual era o medo? O medo era das pessoas não gostarem. Eu tinha medo de ir, tipo assim... Eu tinha medo de não conseguir e que eu falasse e a galera não gostasse. E que tipo, que o meu... O assunto que eu falo fosse muito chato pras outras pessoas, entendeu? Aquilo que eu falo é muito técnico pra ensinar outras pessoas. Na época era. É, era muito chato. Na época era. Mas é impressionante. Como que a gente pega... Tipo, foi o que a galera assistindo a gente aqui. E eles falaram assim... Nossa, é impressionante. Como fala de tráfego, mas tu fala de tráfego falando de relacionamento. Falando de filmes. Falando de tudo da vida. De ir pra escola, de vestibular, de faculdade. Isso que é o mais massa. Eu acho que assim... A habilidade de conseguir falar daquele assunto chato e técnico. Usando todos os outros pontos da tua vida. Porque no final, eu acho que essa é a habilidade suprema. Assim, é quando tu começa a conseguir conectar a tua vida naquilo que tu faz. Então, você volta na tua história e você acha os pontos da sua própria história. Pra conseguir explicar aquilo que tu faz hoje. E se o Pedro de hoje pudesse voltar lá pro Pedro? De julho de 2017. Ela tinha dito que era a última. O que o Pedro de hoje falaria pra aquele Pedro? O que eu falaria? Olha, você tinha medo de dar palestra. Eu lembro que você falou que você não gostava da sua voz. É o cara! É o cara que você faz não. Como é que negócio da voz? Eu nunca gostava da minha voz no microfone. Quando eu falava, eu tinha um trauma. Que um dia eu fui falar no microfone na escola, no auditório. Fazer uma pergunta pra alguém. E na hora que eu falei, todo mundo riu. Aí eu fiquei tipo assim, a minha voz é feia. Mas eu acho que foi só porque... Era um vozerão. Era um vozerão. Era um trovão. E aí, depois... O que eu falaria? Depois daquela nossa conversa, você já deu várias palestras. Já, já foram umas... Palestras internacionais. Internacionais. A gente falou em Madrid. Mês que vem, ainda vou falar em Portugal. A gente tá expandindo as palestras. Mas se eu fosse falar alguma coisa... Eu acho que assim, eu... Ai, é difícil desse negócio se eu for falar alguma coisa. Porque parte do que eu falaria era pra eu seguir fazendo o caminho que eu tava seguindo. E eu ia falar assim, cara... Tu é mais foda do que tu pensa que tu é. Entendeu? Seja mais confiante. Porque ainda tem muito pra melhorar. Tu ainda tá na fase lá de cientista maluco. Testador, aprendiz. Ainda tem quilômetros pra andar. Mas o nível que tu já tá, tu já consegue destruir. Então, seja um pouquinho mais autoconfiante. Eu acho que era isso que eu ia falar, entendeu? Uma dose de autoconfiança ia me fazer bem lá no passado. Que eu nem fazia stories. Nem gravava vídeo. Isso querendo ou não me trouxe um pouquinho mais de confiança. De me colocar na frente da câmera. E lá, eu acho que a minha principal defeito era a grande insegurança. Tipo, dos medos que eu falei. Tipo, pô, será que as pessoas... Tinha medo que as pessoas não gostassem, entendeu? Que eu fosse falar e as pessoas fossem achar chato, entediante. Não iam gostar da minha voz. Não iam gostar de quem eu sou. Não iam gostar do Pedro. Era esse momento. Ah, ninguém vai gostar do Pedro. Aí eu me diria assim, cara. Todo mundo que tu conhece na tua vida pessoal. As pessoas próximas, elas gostam de ti. E tem muita gente que gosta de ti. Então, assim, quando tu te colocar na internet. A única chance das pessoas não gostarem de ti. É se tu criar um Pedro que não é o Pedro que todo mundo conhece. Essa é a moral. Então, assim, pega o que tu é na tua vida e coloca... O resultado, quando tu tiver na internet, ele só vai fazer isso tudo crescer, entendeu? Então, se eu pegasse e criasse um personagem que eu não sabia nada sobre ele e botasse na internet, talvez muita gente não gostasse de mim. Mas como, pô, eu sei quem eu sou. Eu sei que as pessoas gostam de mim. Eu sei que eu sou um cara legal. Que eu gosto de conversar com as pessoas. Eu tenho os meus amigos que gostam de mim. Pô, eu vou ser essa pessoa. E na internet, com certeza, vai ter pessoas que vão gostar de ti. Vai trazer essa autoconfiança. Enfim, seja mais autoconfiente. Era isso que eu ia falar. E uma última pergunta. Não, e agora o que você pode dizer pra quem tá assistindo esse vídeo? E tem vontade de também subir num palco. E tem vontade de também sair do bastidor. Mas tá lá como se fosse o Pedro de... 2017. Cara, eu diria... Eu acho que assim, a primeira coisa é... Não tenha medo de construir a sua própria história, entendeu? A gente... Todo mundo... Eu tenho assim... O mundo é cheio dessas frases clichês que ninguém acredita. Mas esse negócio de que tu tem que errar pra acertar... Isso é a maior verdade, entendeu? Porque a parte legal da minha história é quando eu conto os erros que eu tive que fazer pra chegar no lugar onde eu tô. Chegar lá em cima, chegar no topo da montanha, sem as falhas, sem os problemas... A tua história vai ser uma história sem graça, entendeu? Então tu tem uma decisão pra tomar. Tu quer uma história sem graça ou tu quer uma história que vale a pena ser contada? Então vive a tua história que vale a pena ser contada e saiba que dentro dessa história vão ter os erros, vão ter os medos. Vai ter um monte de insegurança. Mas é só vencendo esses erros, essas inseguranças, esses medos que tu vai chegar no topo da montanha ou em cima do palco. Pra finalizar, deixa nos comentários a hashtag subido. Se você, por acaso, ficou curioso, curiosa e quer saber mais como é que funciona a minha mentoria, que é um processo individual, na descrição desse episódio eu vou colocar um link pra você ser direcionado pra uma página lá e eu explico tudo certinho, tá? Mas mais importante do que o link da mentoria, eu vou colocar o link do site de esquerda, porque lá tem tudo. Tem os meus livros gratuitos, inclusive, tem os workshops gratuitos que eu faço online, tem os cursos pagos que eu organizo, tem um pouco sobre a minha história, tem artigos, então link super importante aqui pra você é o link do site. E um recado importante, desenvolva-se todos os dias. Tem uma frase que eu ouvi, eu não sei de quem que é essa frase, mas eu vou compartilhar com você, ela diz o seguinte, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar pro próximo nível. É como se fosse um jogo de videogame e cada fase vai ter desafios diferentes. Desenvolva-se e esteja pronto pra vencer os desafios, porque eu acredito do fundo do meu coração que você nasceu pra vencer. Beijo!